Bom, meus irmãos, eu ainda estou vivendo a campanha da Europa, mas foi lindo, lindo. As nossas missões estão super abençoadas. Cada dia nós estamos mostrando um pedacinho de algum lugar onde tivemos e Deus abençoou bastante. Muitas curas, muitas maravilhas, muita gente sendo transformada. E os locais que nós fizemos ali, todos eles cheios, alguns foram igreja, mas outros não foram, foram auditórios e Deus cumprindo a palavra dele. Hoje eu quero chamar sua atenção para esse final de semana, próximo sábado e domingo, porque nós vamos fazer aqui a preparação da Santa Ceia do Dia das Mães. E para os dias das mães, eu convido toda a senhora casada que quer ser mãe e não consegue. Uma nação que nós temos uma igrejinha lá, mas não pode ser dado endereço, que é perseguição. Mas só de criança nova lá, já temos 186 bebês da graça. Que coisa bonita, não tinham condições. Viviam fora do cristianismo, não conhecia Jesus, né? E depois descobriram, pediram oração. Tem casa até de 18 anos de casada, tentando, tentando. Mestre não tem jeito, não tem jeito, de jeito algum e Jesus deu jeito. Plantou lá a sementinha, a sementinha germinou, nasceu e está mais uma vida aí. Esse é o Deus que nós cremos que vai operar bastante. Então, se prepare para a Santa Ceia do sábado, dia 11 e domingo, dia 12. Sábado é 9, 14 e 18 e domingo, 7, 9 e 11, comigo, com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas. E eu vou estar em Brasília no dia 12, para fazer a mesma reunião. Vocês de Brasília, do entorno, de Goiás, de qualquer lugar, até de Minas, vai muita gente lá. Vocês compareçam, porque o nosso Deus só faz maravilhas. Não erra nenhuma vez. Quem ele opera, pode ter certeza que a bênção vem. E nós vamos pedir a ele por vocês, em nome de Cristo. Também farei, na segunda, dia 13, às 9 da manhã e 1 da tarde. E aí, depois, eu volto para as minhas missões, que Deus está abençoando muito. E graças a Deus por isso. O maio quase todo eu vou passar com vocês. A não ser, lá para o dia 20, que eu vou para a África, também para fazer a mesma coisa lá. E volto, para poder continuar abençoando vocês, em nome de Jesus. Deus está fazendo coisa grande. Hoje, eu tenho para você uma palavra toda especial, que ela está no livro de Ezequiel 37, 28. Mas eu tenho outras palavras também. Ezequiel é velho, testamento, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Fica entre Lamentações e Daniel. Diz assim, E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel. Agora, tira o Israel daqui e põe você. E as pessoas saberão que eu sou o Senhor que santifico a você. O que é santificar? Não é só tirar o pecado e a mancha do pecado, não. É preparar você para a batalha. Quando você estiver santificado, as suas batalhas você vai ganhar. Esse culto de domingo de manhã, que é esse que nós estamos fazendo, ele é um culto especial que nós estamos fazendo em jejum. Pessoas que às vezes são empresários, mas estão com problema sério, ou problema de saúde. E eu não peço muito jejum, não. Pelo menos só de uma hora. Você vai tomar café antes de vir para cá, você não toma, toma depois que vir ou em algum restaurante, bar ou então na sua casa. É só isso que eu estou pedindo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico. Aí você pode colocar que Ele é o Senhor que santifica a mim. Você não está prostituindo a palavra, porque ela foi dirigida a nós. E você sabe das suas faltas, das suas inabilidades, das vezes que você é derrotado em uma batalha espiritual, mas podia ter mais. Está faltando agarrar mais a Deus. Está faltando mais esse entrosamento. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel. Quando vai acontecer isso? Quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Quando Ele que vai estar no meu meio? O seu corpo é santuário de Deus. Quando você aceita Jesus, Ele vem morar no seu coração. Aí Ele vai santificar você. E diga para Ele, Jesus, aquilo que não presta, santifique mesmo. Que talvez você até goste, mas você vai sentir um nojo por essas coisas que atrapalham bastante. E você vai deixando. E Ele vai lhe dando força. Ele vai preparar você. Quanto tempo leva? Não sei. Às vezes é um piscar de olhos. Às vezes leva um ano, dez anos. Para você realmente crer, para Ele poder operar. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel. Ele é o Senhor que me santifica. E você vai falar isso para Ele em oração. Eu aceito a santificação do Senhor. Olha para mim, Senhor. Tudo que estiver de errado na minha vida, purifique, tire. Não deixe-me atrapalhar. Eu quero viver contigo assim. E diz mais, quanto vai acontecer? Quando o santuário dEle, você já for o santuário dEle, você sente a presença dEle. E são passos. No último culto que fizemos aqui ontem, eu falei sobre o Espírito Santo. Seria bom até você depois ver lá no Facebook ou no YouTube, porque está fácil ali. Aqui também costuma ter o CD do culto. Mas ali está fácil, você verifique para você ver. Porque quando o Espírito Santo estiver em você, você estiver sendo santificado, você vai produzir o fruto do Espírito Santo, que se divide em nove. E são eles muito importantes. Está na mensagem de ontem. Não vou repetir a mensagem. E as nações saberão que eu sou o Senhor. E os seus familiares saberão que Ele é o seu Senhor. Ele está fazendo a obra. Você vai melhorando. Mas não aceite nenhuma ideia, nenhum pensamento. Não, eu não tenho jeito. Eu nasci assim, nasci derrotado, sou filho derrotado. Não, não. Seu pai, seu avô, seu bisavô, triavô, tetravô, pentavô, podem ter sido usados pelo diabo. Mas você não. Para a coisa. Porque a Bíblia diz, jamais direis esse provérbio Israel. Os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotoaram. Não. A alma que peca, essa responde por ela. Quer dizer, essa é que tem que acertar com Deus. Você pode parar hoje tudo que você aprendeu de errado na vida, diretamente ou indiretamente, e dizer, eu vou mudar. Deus vai me mudar. Vai mudar você completamente. E as nações, pode por aí as pessoas e a sociedade saberá que Ele é o Senhor que me santifica. Quando o santuário dEle estiver no meio meu, dentro de mim. E já está, porque eu aceitei Jesus. Eu estou começando a entender essa parte. E vou ser vencedor em nome de Cristo. E Deus vai lhe dar a vitória. Amém? Isso é para nós, pessoal. Hoje, em nome de Jesus. Quando nós aprendemos o que Deus tem para nós, a coisa muda de figura. Milagres acontecem. Em Roma, vai levar dias, talvez semana que vem, para você ver o que aconteceu. Eu chamei as pessoas que não podiam andar na frente, bengala, muleta, que andava mal. E eu não orei por elas. Porque o Senhor está esquecido? Não, não esqueci. É que eu fui ministrando para eles. Deus está aqui, Ele vai tocar em você, você tem que agarrar essa bênção e tal. Falavam que eu não lembro mais o que eu falei. Começa a falar com Ele agora e tal. E caiu uma presença de Deus tão grande, quando terminou aquela oração, foi assim, mas sem que eu pedisse por Ele, foi assim, você que não pode andar, põe a muleta nas costas, andando na bengala. Saíram andando para lá, assim. Porque Deus operou. O que eu tinha que fazer mais, se eu pedir que Ele viesse, para poder atender aquelas pessoas, e elas pediram, e Jesus a operou. A mesma coisa vai acontecer com você. Essas campanhas que estão fazendo aqui aos domingos, você marca firme. Enquanto eu não vencer a minha batalha, eu não paro. O anjo pediu a Jacó, deixa eu ir embora, porque já está amanhecendo, eu tenho que ir embora. Não, só vou deixar primeiro se você me abençoar. Porque quando Deus lhe dá uma palavra, e Ele deu para Jacó, deu quando ele ia fugindo do seu irmão, teve um encontro com Deus, e Deus prometeu que iria com ele, e depois o traria de volta. E Ele então falou, de tudo que me der, eu vou dar o dízimo ao Senhor. Então fez uma aliança com Deus. A gente sempre tem que lembrar da aliança, que não foi Jacó que fez não, foi Jesus, que é muito maior. Ele deu o sangue dEle, para que nós fôssemos libertos, curados, prósperos, fôssemos pessoas santificadas. Então quando tiver a menor tentação na sua cabeça, diz, não, eu não. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu confio. Basta confiar e você vai ver que o mal passa. Por mais aperto que for, lembre-se da aliança que você vê. Eu não tenho aliança, então tenha hoje. Nós que formos orar, você faz aliança com Deus, entrega o seu coração e começa a servir a Deus. E vem batalhar, vem batalhar. A sua noite pode ser cumprida. A de Jacó já estava amanhecendo, e estava anoitecendo quando ele foi orar. Quanto tempo ele lutou com o anjo lá? Não sei, mas lutou. O anjo disse, deixa eu ir embora, ele está amanhecendo. Só se você me abençoar. Deus, não adianta. O Senhor me deu a palavra. Tua palavra é a verdade. Quando você vencer, você vai dizer assim, Puxa, valeu a pena. Agora eu estou melhor. Na sua fé você vai ter um... Eu chamo em inglês upgrade. Em português é uma melhora. Pronto. Sua fé vai melhorar. Você vai fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. E Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. A vitória é nossa para a glória do Senhor Deus. Agora vamos para Tiago, que vai responder muitas perguntas nossas. Tiago capítulo 4. Esse Tiago aqui, ele também era filho da Virgem Maria. Olha, missionário, o que é isso? Ela foi virgem até Jesus nascer. Depois ela foi esposa normal de José, que ela era noiva dele. O missionário, não dá para aceitar isso não. Então vamos ver na Bíblia Sagrada, e quando você procura Tiago, eu vou para Mateus capítulo 1. Quando o anjo disse a Maria, que ela seria a mãe, e depois diz o seguinte. Versículo 22, 1, 22 de Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da par do Senhor pelo profeta que diz. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertado do sono, ele estava sonhando, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Presta atenção agora. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito. Unigênito. Dela. Dela é o primogênito. E de Deus, é o unigênito. Deus só teve um filho. Se fala primogênito, é porque teve mais. Se não tivesse tido, eu diria o unigênito também. Então está bem claro aqui. Uma vez um juiz, quando eu estava fazendo direito, ele apressou, Ô pastor, você fica falando aí que Maria casou e teve filho? Eu dou, quem fala é a Bíblia. Então me mostra. Agora, peguei e pedi para ele ler. Só está na audiência. Já foi feita a defesa. É só o senhor ler a defesa aqui. Aí quando ele lê, eu disse, é, recebeu Maria, sua mulher. Então aí foi mulher dele. Não foi sua noiva, que ficou ele tomando conta dela a vida toda, não. Foi mulher dele. Depois que Jesus nasceu. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho. Pastor, parabéns. Eu falei, não, não é o Deus que está falando isso, não. O primogênito. Então não é o unigênito. É, o unigênito de Deus. Excelência, só está no caminho, hein. E pôs-lhe o nome de Jesus. Acabou. Em hebraico é Isus. E o nome. Mas essa parte aqui foi escrito em aramaico, início de Mateus. Bom, deixa pra lá. Ab foi três línguas. Hebraico, aramaico e grego. Depois de um pouco aqui de Mateus, do capítulo primeiro, aí começa tudo aí no grego. Vamos agora pra Tiago. Não é essa mensagem hoje. Foi só pra alguém não se assustar, porque ele é o irmão do Senhor. E diz assim, o nome dos filhos é Tiago, José, Judas e Simão. Não é o Judas Cariotes, nem o outro. Mas é o que escreveu o outro livro da Bíblia também. Mas vamos aqui agora. De onde vem as guerras e pelejas entre vós? De onde é que vem? Oh, missão, eu estou servindo a Deus, mas de vez em quando há problema ali em casa. Há problema no trabalho, no trânsito. Por aí afora vai. E eu me envolvo em discussões e tudo. De onde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto. O Espírito Santo está falando através de Tiago. Há saber dos vossos deleites, das vossas vontades. Quando nós aceitamos Jesus, as nossas vontades, que já eram pequenas, têm que ser zeradas. Seja feita a tua vontade, não a minha, como Jesus disse na cruz. Pai, eu quero conhecer a tua vontade pra minha vida. O teu plano. Eu estudei, eu me preparei, eu sou isso, sou aceito dessa maneira. Mas o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque o Senhor agora é o meu Deus. É o meu Senhor. Eu sou teu servo. Jesus disse, eu não chamo você de servo, mas chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E eu tenho dito pra vocês. Mas, na verdade, se considerar servo de Deus é muito bom. Aí diz assim, Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, das vossas vontades, dos vossos interesses, que nos vossos membros guerreiam. Então, dentro de nós tem guerra. O nosso corpo quer as coisas fáceis, o luxo, a beleza, mas não quer fazer a obra de Deus. Nós temos que ser fortes, porque senão até os familiares tiram a gente da fé, quando nós temos que trazê-los. Porque o dia que nós aceitamos Jesus, nós rompemos aquela ação maligna que estava destruindo a nossa família. Crê no Senhor Jesus diz a Bíblia e serás salvo, tu e a tua casa. Isso eu entendi quando era menino. Eu dizia, Deus, eu vim, traga papai, traga mamãe. E citava o nome dos meus quatro irmãos, nós somos cinco, eu sou o recheio do biscoito do meio. Dois pra lá e dois pra cá. Eu disse, traga ele. E todos eles vieram. Amigo, nós temos que entender a palavra de Deus. Há uma guerra dentro de nós. Ah, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado. É, outro dia ele prega isso. E se não pregar, eu fico sem isso. Não, irmão, Deus está tratando a gente como uma família. Nós temos que estar na casa de Deus, principalmente naquela reunião, que a gente sente que é a reunião que Deus quer. E se quisermos, ficamos até em outras. Não é pecado receber mais informações, é pecado deixar de receber quando podemos. Então, essas guerras, essas coisas guerreiam aqui dentro. E o que que vem, essas coisas, dos deleitos que vossos membros guerreiam? Aí vem as guerras, vem os problemas, que são batalhas. Não pense em você que é uma coisa simples, não. O gigante Golias, homem forte, quase três metros, desafiava Israel. Israel não tinha coragem, mas, porque aquilo era uma guerra espiritual. Às vezes, não é uma coisa forte. O homem encontra uma mulher fraquinha, e que ele nem gostava, mas, de repente, ele fica interessado nela, sendo que ele é casado. E ela encontra alguém também. Eu estava lendo um artigo, que diz que quando a pessoa trabalha muito tempo, assim, do lado de uma pessoa, começa a ver coisas boas. E se não for forte, quer passar para o outro lado. Não, ele pode ser a melhor pessoa. Eu tenho o marido, eu tenho uma esposa, eu tenho que honrar o compromisso que eu fiz. Mas, se bancar o bobo, depois está caindo em pecado. Destrói o seu casamento, destrói a sua felicidade. Não, mas que se fosse ele, ou se fosse ela, não. Você já escolheu. A escolha está feita. Fica com a pessoa, ora por ela, consagra, lute espiritualmente, porque são guerras aqui dentro que acontecem, por causa dos deleites. Os deleites abrem desejo dentro de nós, que nós não entendemos, a força que eles têm. Eu sou forte, coisa nenhuma. Você precisa da graça de Deus. O Pedro disse para Jesus que era forte. Ô, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Aí ele disse, ah, senhor, isso não precisa. Eu sei cuidar de mim. Antes que o galo cante, você vai me lelhar três vezes. E negou. Aí que ele caiu em si. Mas o Pedro negou mesmo, literalmente, Jesus. eu não conheço, que é esse homem. Sei lá quem esse homem aí é. E sabia, estava mentindo, inclusive. Bom, aí esses deleites fazem com que venham as guerras. Versículo 2. Cobiçais. Olha a cobiça que nós não podemos ter. Deus, se for tua vontade, eu quero. Se não for, não quero. Não, mas não pera. Não tem problema, também você é muito fanático. De vez em quando eu cobiço uma coisa. Não, cobiça. Cobiçais e nada atendes. quando você cobiça algo, você fecha a porta da bênção para você. E nada atendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Nada você alcança. quando você estiver dirigido pela cobiça, pela inveja, pelo desejo seu, esses deleites, você não vai conseguir. A menos que você vai renunciar a Jesus. Então, eu não quero ser de Jesus. Não queira. Vai passar a eternidade sofrendo. Faz isso não. Queira ser de Jesus. Já é uma tentação. E sempre o diabo vem. Não, eu não quero saber disso. Aquilo que você não entende, Deus entende por mim, Deus me dirige. Pai, me dirija nessa aí que eu não entendo essas coisas não. E Deus vai lhe dirigir. Combateis e guerreais e nada tens, porque não pedis. Ah, missionário, eu discordo. Pois é, eu vou parar aqui, no próximo culto eu vou falar, porque aqui vai tomar muito tempo, meu, desse aqui. Mas o pedir, aqui, é quando você tem a palavra de Deus. meu irmão, nós somos servos. Ele é nosso Senhor ou então não é. Nós entendemos pela Bíblia que algo é nosso, seja no campo das finanças, seja no matrimônio, filhos e tal, egoísmo, eu não quero ter filho, não, essa vida está difícil. Tenha, o que Deus quiser. Ore a Deus, busque, que Deus vai lhe dar a vitória. para de ser egoísta e tem pessoas desse jeito. Teve até uma coitada em Santa Catarina que enterrou o filho. Agora, quero saber, nenenzinho, bebezinho, se era vivo, se estava vivo ou não de enterrar. Os vizinhos viram. Foi no lugar ermo, mas por acaso alguém tinha deixado uma câmera lá no poste, lá. Aí foram ver quem te fez, a própria mãe. como é que pode uma coisa dessa? Isso, quem entende a palavra de Deus, é ação de demônio. Mas as pessoas não querem dar ouvido a Deus, só que elas sabem que é uma força má que as está empurrando para cá e empurrando para ali. Não, vou me livrar disso hoje. Livre-se, porque hoje é o dia da sua bênção. Jesus vai lhe dar essa vitória. Amém? Não deixe o inimigo agir na sua vida, não.